Na tarde da última terça-feira, a Polícia Judiciária Civil aqui do município de Confresa acabou prendendo o foragido da justiça do estado de Pernambuco, um homem de 45 anos. A gente fala a partir de agora com o delegado Bruno Gomes, que vai trazer mais informações pra gente sobre esse caso. Delegado, foi possível levantar informações acerca de que crime que foi praticado lá no estado de Pernambuco por parte desse homem? Justamente, Carla. Foi mais uma ação aí da Polícia Civil aqui de Mato Grosso e do pessoal aqui de Confresa no bojo da Operação Amon, uma operação aqui coordenada pelo Núcleo de Inteligência Regional, aqui da Delegacia Regional que visa capturar indivíduos foragidos da justiça, seja aqui da nossa comarca, seja de comarcas de qualquer local do estado do país. Então, não foi diferente nesse caso. Esse indivíduo aí possuía um mandado de prisão expedido pela justiça de Pernambuco, um mandado de prisão aí do ano de 2014, desde então ele estava foragido. O crime praticado por ele foi um crime grave, um crime de homicídio. Após uma desavença comercial, ele matou o outro negociante que estava possivelmente negociando um veículo, ele matou e colocou o fogo, carbonizou o corpo dessa vítima. E aí, após esse crime, ele fugiu do local da culpa, lá no estado de Pernambuco. A investigação ocorreu, o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário e desde então ele estava foragido. Então, nas últimas semanas aí, a equipe do Núcleo de Inteligência, por meio da equipe aqui da Delegacia Regional, fazendo um levantamento de indivíduos foragidos aqui na nossa região, chegou nesse foragido aí, que estava aqui na zona rural, trabalhando numa fazenda aqui da região. Então, após a confirmação aí, troca de informações com a Polinter, da Polícia Civil também de Mato Grosso, e com a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos aqui de Confresa, foi feita a incursão até uma fazenda aqui na zona rural, onde foi feito o levantamento e encontro desse foragido. Na tarde de terça-feira, ele foi encontrado pela equipe da DERF de Confresa e foi feita a captura. Então, após a sua prisão, ele foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia de Confresa, foi feito o procedimento de cumprimento de mandado e foi encaminhado para o Poder Judiciário. Então, agora, após essa ação aí efetiva e rápida da Polícia Civil, mais um autor de um grave crime de homicídio foi recolhido das ruas e agora vai pagar pela penalidade. Ele foi recolhido aqui na unidade prisional de Porto Alegre do Norte, possivelmente será recambiado nos próximos dias para o estado de Pernambuco, onde pagará aí pelo crime de homicídio praticado lá nos idos de 2014. A Operação Amon já prendeu diversos, dezenas de foragidos da Justiça, como o senhor disse, da nossa própria região, pessoas que tinham cometido crime aqui mesmo e de outros estados. A gente sempre fala isso, mas é importante ressaltar, mais uma vez, o trabalho da Polícia Judiciária Civil mostrando que aqui não é um local ao contrário do que as pessoas pensam, que se pode praticar crimes em outras localidades e vir para cá que vai ficar sem uma punição e seguir foragindo da Justiça. Justamente, Carla, a Operação Amon aí que já tem mais de dois anos, que foi implantada aqui na regional, a equipe do Núcleo de Inteligência fica diuturnamente fazendo os levantamentos e, com o apoio dos demais policiais civis de toda a nossa regional, faz cumprimento desses indivíduos foragidos. É dada uma preferência para crimes mais graves e também que está em vias de prescrever. Então, crimes antigos, como este aí, que o mandaram é de 2014, já vão dez anos do fato. Então, desde crimes que são praticados aqui, que indivíduos que vão embora aqui da nossa região para fugir, escapar da aplicação da lei penal, também são capturados fora, como indivíduos que praticam crimes em outros locais e vêm se esconder na nossa região. Também não passa impune e a equipe vai atrás, encontra, localiza e faz o cumprimento da prisão para que o indivíduo pague pelo crime praticado. Então, desde os que vão embora daqui, desde os que vêm para cá para esconder, todos não passam impunes.